Bom dia, amores! Tudo bem, quinto ano? E aí, fazendo as tarefinhas? Que legal! Hoje tem aqui coisa nova, eu vou tentar encaixar tudo nesse vídeo. Se não der pra encaixar, vou colocar um vídeo a par, tá bom? Pra começar, então, vamos em Geografia. Pega lá seu livrinho, na página 165, se eu não me engano, a tia pediu pra você fazer na terça. Vamos corrigir, ó, número 1, página 165. Qualquer coisa, se você não estiver com seu livrinho na mão, coloca, pausa, vai lá e pega o livro. Então, olha aqui, observe o mapa da página 162, depois faça o que se pede. Localize o estado onde você mora. Então, olha aqui, vamos lá na 162. O estado que você mora, Minas Gerais, não é mesmo? Eu aproximei, não vou perceber Minas Gerais. Olha aqui a legenda. Qual que é a cor predominante aí, Minas Gerais? A marrom, não é isso? Se é a cor marrom, o relevo predominante em Minas Gerais é o planalto. Então, você vai marcar o x aí, planalto. Nos estados vizinhos ao céu, que tipo de relevo predomina? Vamos acompanhar? São Paulo, planalto. Rio de Janeiro, planalto. Espírito Santo, de acordo com a minha análise, são as planícias, não é isso? Já a Bahia, vizinhos, é o quê? Faz fronteira, né, amores? Então, já a Bahia, no meu ponto de vista, são as depressões. Aí você já vem pra Goiás, planalto. E não podemos esquecer, lá Mato Grosso do Sul, tem uma fronteirinha lá também. Planalto, certo? Então, anotem aqui essa resposta. Estado por estado. São Paulo, planalto. Rio de Janeiro, planalto. Espírito Santo, planície. Bahia, depressões. Goiás, planalto. E Mato Grosso do Sul, planalto, certo? Por que, gatinha, repetiu? Porque eu fui analisando com você. Agora eu falei novamente, pra que você possa anotar melhor. Aí você vem aqui, ó. Observe a ilustração a seguir. E escreva quais formas de relevo podem ser. Que tal começarmos pelos planalto? Sim, aqui em cima, ó. Ó, tô mostrando aí pra você. Todas as formas de relevo mais altas seriam, então, os planalto. Aqui do ladinho, como eu falei pra vocês na última aula, chapadas tem o pico achatado, não é? Como chapado mesmo, por isso que chama chapada. Aí aqui no meio, ó, a mais alta de todas, seriam as montanhas. Aqui, ó, um conjunto de morros, seriam as serras. Muito bem, vamos descer aqui, ó. Próximo ao litoral, as baixadas, próximo ao litoral, seriam as planícies. Aqui, já não tem um pequeno, o quê? Um pequeno morro. Entre o morro, chapada, montanha, nós encontramos as depressões. Não é isso? Então, eu vou aproximar. Eu acho que não vai ficar legal. Mas creio eu que vocês não tenham dúvida. Eu vou tirar uma foto e coloco anexado no material que eu vou mandar hoje. Boa ideia, eu tive nesse momento, eu não tinha feito isso. Vou fazer. Mas creio eu que deu pra acompanhar, até mesmo que nós explicamos tudo, não é isso? Gosta o celular mexendo. Olha aqui, eu já falei em uma outra atividade. Inclusive, eu quero saber, me mandem no particular quem tá fazendo as atividades de ciência. Da plantinha, do feijão. Olha, nós temos aqui, Monsal, pesquisa em revistas, jornais e na internet, fotos de paisagens de planícies, planaldos e depressões. Eu falei, porque tem gente que tem N livros, N revistas e já tem gente que não tem, joga tudo fora. Então, se você não tiver, não faça. Mas se você tem, faça, aprimore o seu conteúdo. Pode, inclusive, fazer folhinha separada pra tia Elisalete. Mas faça, quem tem revista, quem tem jornal, tudo bem? Então, não é obrigatório. Vou deixar livre a arbítrio. Agora, nós vamos continuar falando de relevo. Só que é um relevo um pouquinho diferente pra quem já foi em praia, já percebeu que temos os manguezais, que temos um relevo um pouquinho diferente, que você ouve falar ilha, que você ouve, né? Então, olha, o litoral brasileiro. O que seria litoral? Lá no seu livrinho, já vem falando a primeira linha. Mas se você falou assim, me dá as praias, tá? Ah, considero, certo? Mas é o litoral o quê? Uma faixa de terra banhada pelo oceano. No nosso caso, pelo oceano Atlântico. Muito bem. Aqui também vem um outro mapinha, assim, meus amores, ó. Um outro mapinha mostrando o quê pra nós? A extensão do litoral brasileiro. E aí, quando a gente vai fazer um pacote de viagem, né? Normalmente, nós procuramos aquelas praias mais badaladas. E aí que muita gente erra, né? Porque eu, por exemplo, a luz caiu. Tudo acontece quando eu tô filmando a aula de vocês. Mas eu vou continuar, tá bom? O quê que acontece? A gente pega aquelas praias mais badaladas. Mas nós, mamãe, né? Que tem filho mais novo, a gente tende a querer uma praia mais sossegada. Porque a gente fica com medo de perder as crianças na praia, assim. Então, olha aqui. Nós temos uma extensão de praias pra poder visitar, né? Então, o litoral brasileiro é muito grande, muito extenso. Vocês lembram lá no primeiro bemestre que nós tínhamos um mapinha que mostrava os limites? De leste a oeste, de norte ao sul. Se você pegar o seu mapinha, você vai ver que no norte é o caborange, o ponto limite. Já no sul é o arroz e o chuí. Já do lado de cá, que é, no caso, oeste, fica o limite aqui, cabo de São Roque. Mas eu tô colocando esses detalhes aqui só pra você ver a extensão. Que o litoral brasileiro, ele vai do cabo orange, sim. Ele desce aqui, ó, do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso mesmo, muito grande. Analisando o mapinha aqui, você ainda vai ver uma coisa bem interessante. Nós temos algumas ilhas. Mas só uma das ilhas mais famosas que o povo gosta de visitar é o quê? O arquipélago Fernandes Noronha. Arquipélago, nós vamos ver lá em substantivo coletivo, é o quê? Um conjunto de ilhas, certo? Continuando do lado de cá, você vai pesquisar, você vai analisar comigo. Eu vou falar cada um e você vai analisar nas gravuras, sim. Para você saber, pelo menos, assim, ter ideia da definição de cada um. Olha aí, o que seria o cabo? Seria uma ponta de terra que avança para o mar. Você vê aqui, olha, o que ela quase se desmembrou, mas ela não se desmembrou. Então, se ela tivesse se desmembrado, essa faixa de terra aqui, seria uma ilha. Só que não, ela só avançou dentro do mar. Então, isso é um cabo. Aí, aqui, tá, cabo frio no estado do Rio de Janeiro. A legenda. Leia também até para você ficar mais sintonizado no nosso Brasil. Então, o que seria a ilha? Pequena porção de terra acima do mar. Um conjunto de ilhas recebe o nome de arquipélago. Já essas ilhas que você vai ver aí, ó, é o arquipélago de Abrolhos. Fica no estado da Bahia. Creio eu que é questão de ilha e ninguém tem dúvida, né? Praia. Faixa de terra coberta de areia, banhada pelo mar. Essa aqui é uma praia linda, ó. Praia do Gunga, em Barra de São Miguel, no estado da Lagoa. E calma, igual eu falei, nós que temos criança, isso aqui, ó, é o paraíso, né? Paraíso. Do jeito é o paraíso, é bonito, não tá, gente? Nós, com esse estresse que nós estamos, precisávamos estar lá. Mas aí, como tá tendo coronavírus, o melhor é ficar aqui, é estar aqui. Aí vem lago. Água doce ou salgada, represada em trechos de depressão do terreno. A lagoa é um pequeno lago. E não tem um exemplo que me escreveu que vocês não tenham dúvida. Ela é maior. O lago, normalmente, é aqueles menores que até mesmo fazem artificialmente. Aí já vem a Bahia, ó, reentrância, ou seja, curva para dentro do mar da costa, pelo qual o mar avança para o continente, por meio de uma entrada relativamente estreita. Por que esse detalhe aí relativamente estreita na Bahia, gente? Porque se você voltar lá atrás, o cabo, o cabo, ele não forma estilo uma ilha, que até falei, se não tivesse essa terrinha aí, seria considerada uma ilha? Porque a Bahia, ela finaliza ali, ó. Então, se for maior, aí vai ser um cabo, né? Se ela é mais estreita, então será uma Bahia. Olha aí, enceada. Pequena Bahia. Se você observar essa ponta dos seixas aqui, ó, seria mais ou menos estilo a Bahia, né? Dá até para dar uma confundida. Mas por que você não vai dar essa confundida? Vamos levar em consideração que essa aqui, ela não vai tão adiante. Ela seria estilo uma pequena curva. Aí vem a restinga. Faixa de areia coberta de gramíneas, geralmente paralela ao litoral, acumulada pela relação das águas no mar. Essa restinga, se você olhar aqui, é porque no meio ainda tem um pouquinho de água. Cairia até mesmo lá em vegetação, né? Porque é uma vegetação baixa, rasteira, e que se forma no meio das areias. Olha, essa matéria é só isso aqui. Eu tive dificuldades, inclusive, de achar atividades. Eu vou anexar só duas. Porque quando você pede relevo do litoral, fica repetitivo. Eles te dão uma imagem e focando apenas arquipélago. Então, o que você vai fazer de atividade? Essa página 169. Presta atenção aqui. Eu vou mandar um trabalhinho na sexta-feira. Mas está vendo as mãos à obra aqui da página 169? Eu quero que você pesquise sobre o pré-sal. Sim, o pré-sal foi o maior reservatório de petróleo encontrado no Brasil. Então, você vai fazer essa pesquisa aqui da página 169 como um trabalho. Trabalho, só voltando a falar, tem que ser em folha separada. Outra coisa. Leia, coloca com as suas palavrinhas. Não precisa de nada grande. O que eu quero é ver se você realmente aprendeu. Porque isso aqui é uma riqueza brasileira. Isso aqui, quando foi descoberto, inclusive, eu até questionei na época, né? A questão do Brasil vender petróleo. Se nós consumimos, nós gastamos muito petróleo. Mas é por quê? Porque isso movimenta o dinheiro entrando no país. Isso movimenta a nossa economia. Então, vocês vão ver que fez uma grande diferença na história brasileira. Certo? Então, página 169, fazer a atividade, fazer o trabalho. Fora isso, o que eu estou mandando aqui? Eu estou te mandando também uma atividade dessa. Uma imagem linda aqui do fundo do mar. Aí eu coloquei aqui também. O litoral consiste em faixa de terra, junta costa marítima, sendo banhado por mares e oceanos. No nosso caso, só o oceano Atlântico. Aí vem aqui o litoral nordestino, litoral amazônico. Por que o litoral amazônico? Porque pega ali também o Amapá, né? E outra. Acompanha também um pouco da floresta amazônica. Aí vem o litoral nordestino, os principais capitais, que é um dos pontos turísticos mais visitados no Brasil. O litoral sudeste, que nós aqui da região de Minas Gerais, que não somos banhados pelo mar, é o que nós mais visitamos, né? O Batuba, Guarujá, Santos. Aí aqui vem o litoral sul. Coloquei um mapinha justamente falando, igual eu falei para vocês, o que está aqui em roxo seria o quê? O litoral brasileiro, tá? E duas atividades simples, fáceis de vocês responderem, que é só marcar. Tudo bem? Agora, amores da titia, que a titia falou que está preocupada, eu vou tentar ser o mais clara possível. Eu vou pegar o livro de matemática. Amoresinhos, olha aqui. Eu tinha até que ter pego o outro filho. Você vai abrir seu livro aí para mim, já tinha deixado aberto. Páginas 65, certo? Foi fácil as expressões de ontem, não foi? Falei para vocês. Mais ou menos a ordem que aparece. Então, agora, e vocês viram como é um material extenso, que assim, você lia, já ia esclarecendo, caso você tinha um conduto. Então, presta atenção. Agora vai ser expressões numéricas envolvendo sinais de associação. O que seriam esses sinais? Parênteses, colchetes e chaves. Eu vou mostrar para vocês ali as minhas anotações, mas você também pode acompanhar aqui no seu livrinho. Gente, olha aqui. Eu quero que você anote essa observação aqui no seu caderno. Eu coloquei ali, grifa isso aqui. O que você vai resolver primeiro numa expressão numérica que tem parênteses, chaves e colchetes? Os parênteses. Depois, olha aqui, em segundo lugar, você vai resolver os colchetes. E em terceiro lugar, as chaves. Deixa eu só falar. Eu já disse isso, eu fico até sendo repetitiva. Mas se você tiver alguma dúvida, me procura, fale, eu mando áudio. Se for o caso, a gente faz até uma videochamada. Agora, lembrando que sexta-feira, às 13 horas, será a nossa aula para tirar dúvidas, certo? Então, olha aqui. O que eu falei para vocês que eu ia deixar para o final? Eu vou inverter a câmera, porque a Titia vai explicar. Vou fazer umas expressões aqui para vocês poderem me acompanhar, tá bom? Então, vamos. Uai, gente, eu estou tirando foto. Espera aí, como é que inverte isso aqui? Calma aí. Gente, não tem como inverter. Espera aí, sua palco.